Bem-vindos ao canal Procopio Deu nem pro cheiro hein Nerdola Ei seu sem coração Você tá bem? Deixa eu ver Eu tô bem, não se preocupa Você não precisa se preocupar comigo Bom dia classe Hoje vamos discutir um assunto muito interessante Falaremos hoje sobre a filha perdida da máfia Provavelmente sou eu Bom, vamos continuar a conversa Aqui diz que somente a filha da máfia conhece essa música Então eu preparei essa própria música pra vocês ouvirem Prestem muita atenção hein Eu tô bem, não sei se preocupar com você Eu vou te dizer que você vai ficar 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 E o que tá acontecendo? Você é o seu filho perdido da máfia! Eu acho que vocês estão com fome, meninas! Vamos comer! Fica por minha conta! Vamos lá! Vamos ver o que você tem! Onde você acha que a Alexi tá? Sei lá! Desculpa, meninas! Eu me atrasei! Eu tava sendo zoada por aquele menino ali! O que você quer? Ai, e quem você tá pensando que é? Que menina ridícula! Que interessante! Você tá bem? Não se preocupem comigo! Obrigada por me ajudar! Estou aqui pro que precisar! Então, meninas! Eu tenho que ir pra casa agora! Vê se toma cuidado andando na rua, hein? Não se preocupe com a gente! Nós sabemos nos cuidar! Ok! Tchau! Até amanhã! Aháááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Eu tô com medo Vamos pra casa Nós precisamos levar ela Por que você tá parado aí? Vamos pra casa Tá bom, vamos pra casa Tem algo que eu preciso saber sobre essa garota Eu preciso saber quem é ela Nossa, que bom que você acordou Posso perguntar uma coisa? Onde é que eu tô? Madame, essa é a casa da máfia A Madame Missa e o senhor Albânia desejam falar com você Ok Por aqui, Madame Vamos lá Chegamos Onde eles estão? Bem na sua frente, Madame Que bom conhecer vocês Que memórias são essas? É bom te conhecer também Eu posso saber o seu nome? Meu nome é Patrícia E o nome que meus pais me deram Eu gostaria de agradecer Por salvar a minha vida Ela se parece com a minha filha perdida, Abigail Vamos comer primeiro Ai, eu tô muito cheia Por que a comida deles é tão boa? Ai, melhor eu ir pro quarto logo Espera Pra onde que eu caminho de volta? Eu tô perdida Por que você está parada aí? Ah! Ai, desculpa Por que eu sou tão desajeitada? Por que você tá rindo? Quem está rindo? Tudo bem Deixa eu te mostrar o caminho É aqui Obrigada Papá Cara, o que tá acontecendo comigo? Você pode ficar aqui Você pode ficar aqui Se você quiser Sério? Se você estiver disposta a ficar E se quiser estudar em outra escola Você pode me falar Que eu transfiro você pra outra Eu posso? Se você não quiser Tudo bem Isso só depende da sua decisão Ok, eu quero Muito obrigada Isso é uma grande oportunidade Por nada Você é tão doce Eu adoraria ter um pai como você Você pode me chamar de pai Se você quiser Boa noite, docinho Boa noite, pai Eu espero que você seja Minha filha perdida A gente vai se atrasar pra escola Vamos logo Bom dia, Lucas Bom dia, docinho Ai, que fofo Oi, pequena pamburazinha Quem é a loira? Meu nome é Claire Ela é minha amiga Que bom te conhecer, Claire Meu nome é Patrícia Preste te conhecer, Patrícia Tá, chega de conversa Vamos pro carro Galera, vocês ficaram sabendo Que vão ter novos estudantes? Nós teremos um novo alvo É claro Eles merecem punição Novos estudantes? Por favor, virem ao meu escritório Vamos ver quem são os novos alvos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vocês duas vão direto pra sala Não vão para nenhum outro lugar Entenderam? Tá, tá, a gente já entendeu Que bom, nós vamos sair agora Vamos lá, Patrícia Patrícia, cadê você? Mas o que? Eu realmente sinto muito Patrícia Tá bom, tô indo Bom dia, classe Eu tenho um anúncio pra fazer hoje Nós temos alunas novas Então fiquem em silêncio, tá bom? Podem entrar Bom dia pra todo mundo O meu nome é Claire Então respeitem Ei, por que você tá rindo? Oi, gente Meu nome é Patrícia Espero que possamos ser amigos Você pode sentar na minha frente Mas... Tá tudo bem Você pode sentar na frente dele Tá bom Boa sorte, Patrícia Tchau 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 Como tá indo a missão que eu dei pra você? Mestre Mestre Eu descobri que aquela garota Tem problemas na família E ela conheceu o filho da máfia E ela foi transferida para outra escola Entendi Agora vai e espiona ela Pode ir agora Sim Mestre Vamos nos encontrar de novo, garota misteriosa Por que você veio me ajudar? Olha, me desculpa pelo que eu fiz com você Vem De qualquer forma, obrigada por me ajudar agora É, por nada Mãe, pai, a gente chegou Patrícia, o que houve com essas roupas? Fala pro papai Eu... fui zoada na escola Mas ele me salvou de outro menino Que ia fazer algo ruim comigo E ele pediu desculpa pelo que ele fez comigo Então eu tô super bem agora Vai pro seu quarto descansar Papai, você não precisa se preocupar comigo Boa noite Sim, chefe Boa noite, mamãe Boa noite, mano Eu te chamei porque você é o guarda mais forte que eu tenho E eu quero que você proteja a minha filha de qualquer perigo Você pode sair agora O que foi aquilo? O que aconteceu? Você pode, por favor, me soltar? Por que? Minhas costas estão doendo Quem é você? Muito prazer, madame Me chamo Anthony E a partir de agora serei seu guarda-costas pessoal secreto O que você acha que eu soma? Mas eu só tava... Shhh Bom, já que você é meu guarda pessoal secreto Depois que a escola acabar Eu estou indo pra algum lugar Com a minha mãe Comigo você está segura, madame Você pode, por favor, se levantar? Eu não gosto quando se curvam pra mim Então você não pode mais se curvar pra mim Eu escutei passos Vindo dali Muito perto Eu estou indo pra minha aula agora Você pode ir Tá tudo bem Eu estou bem O que tem de errado comigo? Melhor eu ir pra aula Ai, mas que coisa Por que você tá parado aqui? O que tem de errado com você? Me desculpa Eu não queria te empurrar Não chora Olha, eu não quis gritar com você Me desculpa Sério Não chora, por favor Eu não chorei de verdade E seu rosto tá muito perto de mim Olha, com quem você estava falando no telhado? Você ouviu o que a gente estava falando? Um pouquinho Então, com quem você estava falando? Ai, eu estava falando com... Migo Você está falando sério? Na verdade Eu estava falando com a Claire Né? Eu não acho que você estava falando com ela Era a Claire Eu não estou mentindo Não é, Claire? Na verdade É, eu estava com a Patrícia Viu? Eu te falei Nós vamos nos atrasar Então, estamos indo Ai, 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 ai Que fofa O que eu estou pensando? Que coisa Tá, me conta o que está rolando Ok Deixa eu te contar o que aconteceu Então foi isso que aconteceu Foi por isso que você estava estranha Nossa Ai, que inveja Dois caras se importando com você Fica quieta Você está aí Mas, o que? Sou eu? Dá para me soltar? Você ia quebrar minhas mãos? Não, não Eu não ia fazer isso Eu juro Desculpa É a força do hábito Você sabe, né? Eu tenho que estar sempre atento Bom, está tudo bem Mas... Não faz isso nunca mais Agora vamos lá A mamãe está esperando Você vem ou não? Ah, eu estou indo Cheguei, mãe Ah, chegaram bem na hora Estou feliz que esteja aqui, Anthony Mas é claro, madame Eu fui designado para cuidar e proteger a Patrícia a qualquer custo Está certo Vamos até as crianças Oh, meu Deus Calma, calma Está tudo bem agora Não chora Vamos para casa Bom trabalho Missão completa Nossa, mais Que ideia brilhante Vamos ver se você pode fazer qualquer coisa Depois que eu fizer isso Patrícia Ou eu deveria chamar de Abigail Vamos Eu estou sonhando É realmente você Finalmente encontrei você, minha filha Abigail Calma, calma, boca Oh, papai Elas me insultaram Meu amor Eu tenho boas notícias Eu achei a nossa filha, Abigail Ela está no quarto agora É sério? Sim O meu bebê Você encontrou ela Muito obrigada Porque eu estou chorando Eu deveria estar feliz que ela está aqui Porque isso me machuca tanto Bom dia, docinha O quê? Isso doeu Onde você se machucou? É, não está doendo tanto assim Eu estou bem Eu pensei que você era doce Como eu imaginei Eu estava errado em confiar na sua doçura Mas... Eu não quero escutar Levanta, docinho Não fica bravo com ela, pai Não foi culpa dela Eu só sou desastrada mesmo Ok Como quiser Obrigada, papai Patrícia, me espera! O que houve hoje com você, Patrícia? Na sua opinião Eu sou uma pessoa ruim Não, quem te disse isso? Ah, ninguém De qualquer forma, obrigada Classe, nós temos dois novos estudantes hoje E um deles é a famosa filha da máfia Podem entrar Olá Olá pra todo mundo Meu nome é Abigail E a famosa filha perdida da máfia E eu me chamo Anthony Classe, eu tenho um anúncio importante pra fazer Nós iremos ter o baile de máscaras amanhã E todos vocês estão convidados É bom vocês encontrarem um parceiro pro baile É só isso por hoje Quem você acha que me chamaria para o baile? Eu não faço ideia de que menino me convidaria Eu acho que ninguém vai me convidar pro baile Quer ser minha parceira? É, pelo visto vai ter que ser eu, né? Tá tudo bem, só ignora eles Você não tá sozinha Eu vou sempre tá aqui Se você não quisesse meu parceiro Eu acabo com ela rapidinho Eu concordo em ser seu parceiro Porque eu não quero que a Patrícia se machuque Mas se você fizer alguma coisa com ela e eu souber Eu vou acabar com você Mesmo sendo a famosa filha da máfia Então você tá aí, Patrícia? Você precisa de algo? Pode me fazer um favor? Claro, o que é? Você pode me fazer companhia pra comprar algum vestido pro baile? Claro, por que não? Isso é maravilhoso Espera aí, deixa eu me levantar primeiro Vamos lá Ai, desculpa Eu esqueci uma coisa importantíssima em casa Pode me esperar aqui Eu volto depois que eu pegar minha carteira Ah, ok Só me promete que você volta rápido? Claro, eu prometo Tudo que você tem que fazer é aproveitar Faça o que quiser com a garota Cadê o meu dinheiro? Relaxa, eu peguei seu dinheiro Tá aqui Aproveita seu presente, Patrícia Ou melhor, dizendo Abigail Eu vou pro shopping, então Alguém, por favor, me ajuda Alguém, por favor, me ajuda Então é assim que funciona Encontramos outra empresa gigante Que vai ajudar a nossa empresa a crescer O que houve, amor? Alguma das crianças está em perigo Nós temos que ir Mamãe, papai Que bom que vocês estão bem Espere, Abigail Cheguei Eu só fui comprar umas roupas pro baile da escola Cadê a Patrícia? A Patrícia e a Abigail estavam lá fora Por que só você voltou pra casa? Cadê ela? Eu não sei Você não sabe Por que você se importa com ela? Eu sou sua filha perdida Ela nem é sua filha Eu só tenho cinco filhos E nós sabemos Quando um deles está em perigo Você realmente é Abigail? Me fala Cadê ela? Tá bom Eu falo Ela tá no lugar Que você me encontrou Aquele dia E eu paguei um cara Pra fazer alguma coisa de ruim Com ela Pronto Coloca ela na dispensa Eu vou achar a Patrícia Por favor Alguém me ajuda Christine? Lex? São vocês? Eu só queria Ser amada Muito obrigada meninas Por me ajudarem Deixa eu limpar seu rosto Pronto Obrigada por isso Por nada Nós deveríamos ir pra casa Está muito tarde agora Patrícia Cadê você? Me desculpa Por machucar seus sentimentos Por favor Volta pra nós Pra sua família Minha filha Aqui estamos Essa é sua casa Vamos nos sentar Você pode nos falar O porquê você sumiu De repente? Bom Acho que está na hora De falar sobre isso Pra vocês Na última vez Que nos vimos Quando eu cheguei em casa Meus pais estavam brigando Um com o outro E eu não consegui me controlar E gritei com eles Eu fugi de casa Me sentindo muito mal Por ter gritado com eles Mas sempre que eu estou em perigo Tem alguém pra me ajudar E eu sou muito grata por isso Eu acabei me perdendo E fiquei inconsciente Mas quando eu acordei Eu vi uma empregada E ela disse que eu estava Na casa da máfia Mas eles foram super legais Comigo E desde então Eu estava com eles Por estar com medo De voltar pra casa Eles me deixaram ficar com eles E me transferiram pra outra escola Eu não sabia Se eu queria sair da nossa escola E deixar vocês Mas De qualquer forma Muito obrigada Por me salvarem Eu posso perguntar uma coisa? Por que você estava naquela situação? Foi por causa da filha da máfia Ela disse que voltaria rápido Depois de pegar uma coisa em casa Mas Ela mentiu pra mim Mas vocês duas vieram pra me salvar Aliás Vocês estão bem diferentes Vocês aprenderam a se defender É E foi super fácil Pra nós aprendermos A nos defender Gente Eu tenho um problema Muito grande Tem um baile de máscara Na minha escola E eu não tenho ideia Do que vestir Eu não sei O que uma garota normal Usaria Peraí Vai ser quando? Amanhã de tarde Eu não tenho nada pra vestir Não se preocupa Deixa com a gente Você vai ser a garota mais linda da festa Ai, mas será que podemos dormir agora? Tá muito tarde Ok Tudo bem Então esse é o nosso quarto Hora de dormir Briga de travesseiro Não tem saída Vocês não podem ir Para lugar nenhum agora Briga de travesseiro Aqui Ai, como que eu levanto daqui agora? Olha só, um sapo! Cadê? Você fez isso pra me acordar? Bom dia, Patrícia e Cristine! Eu fiz o café pra vocês! Olha, eu não sabia que você era boa cozinhando! Ah, não fala isso! Mas obrigada pelo elogio! Meninas, eu posso perguntar uma coisa? Vocês querem ir comigo no baile da minha escola? E pode? Claro! Bom, de qualquer forma eu não tenho parceiro! É claro que queremos! Que horas são agora? Nós temos só algumas horas! Hora da mudança! Vamos lá! Vamos lá! Você vai ter que mudar seu estilo! Ok! Você tá certa! Eu não encontrei a Patrícia! Pai, Abigail Falso acabou de escapar de casa! O quê? Como isso aconteceu? Nós não sabemos! Bom, isso é minha responsabilidade! Eu cuido disso! Ai, pai! Eu e o Joshua vamos para o baile de máscaras da escola! Talvez a gente encontre ela lá! Boa ideia! Podem ir agora! Quer dançar comigo? Atenção a todos! Algumas meninas chegaram atrasadas na festa! Então vamos dar as boas-vindas a elas! Atenção a todos! O quê que ela tá fazendo aqui? Oi, pai! Eu tenho uma coisa importante pra te falar! E o que é? Acho melhor você vir pra cá, porque a Patrícia e a Abigail Falso estão aqui! Ok! Eu estou indo imediatamente! Tá bom, pai! Eu vou desligar o telefone agora! Meu, tô feliz que esteja aqui! Eu acho que algo vai acontecer nessa festa! Onde você tá indo? Por que você tá me ignorando? Por que você tá me ignorando? Eu posso dançar com você? Claro! Eu quero dançar com você! Sério? Sim, eu quero dançar com você! Por que ela e não eu? Eu, honestamente, não sei dançar! Tá tudo bem! Eu posso te ensinar! De verdade? Mas é claro! Só segura minha mão! Eu vou te ensinar! Ah, e desgruda que o guarda-costas dela chegou Tá, eu acho que é a sua vez então, né? E aí, você tá legal? S-sim Me concede essa dança, bela donzela? Seria um prazer dançar com você, belo homem Então, como foi a dança? Eu fiquei tão cansada dançando com eles Minhas costas tão até doendo Finalmente você chegou, pai Cadê a Patrícia? Bem ali Patrícia, eu posso falar com você rapidinho? A sós Vamos E por que não falar com nós aqui? Tá tudo bem, meninas Não se preocupem com isso Você viu aquilo? Sim, eu vi também O que você quer me falar? Ainda tá viva? Alguém te salvou Por isso tá viva Tira sua mão de mim E se eu não quisere? Por que você me bateu? Por causa de você! Eu não consegui o que eu queria O que você quer dizer com isso? O que? Você não sabe? Você roubou o que devia ser meu Devia ter sumido E nunca mais voltado Você acha que o que tá falando é engraçado? Que queria que eu tivesse sumido? Você fez isso pra que tivesse o que queria Eu te considerava minha irmã Eu acreditei que você voltaria Mas o que você fez? Você me deixou e me enganou Você tá feliz com o que tá fazendo? Condenando os outros Pro seu prazer É isso que você quer dizer? Que você queria que eu sumisse Pra pegar o que não era seu Você ainda tem sequer um coração? Eu vou embora E agora tá fingindo ser boazinha pra mim Você acha que é sempre a certinha, né? Eu não gosto de você Você não devia existir Onde eu tô? Por que tá tão escuro? Quem são vocês? Nós e vocês somos a mesma pessoa Eu vou controlar ela Eu não vou permitir isso Eu que vou controlar ela Vamos ver então Tá pronta pra sumir? A bita é você Já chega Quem é você? Eu vou dizer, mas por favor, não me machuca Ei, tá tudo bem? Nós não vamos te machucar Eu sei que você deve ter tido uma razão pra fazer isso E eu entendo isso, pode acreditar Isso é verdade? Vocês não vão me machucar? Sim, eu prometo Eu sei que é difícil acreditar, mas por enquanto acredite em mim Mas me dê a arma que tá segurando primeiro Aqui Pai, segura a arma, por favor Posso ver quem é você? Eu acho que sim Lia? Espera Aonde você tá indo? Lia, por favor, não saia Vamos conversar Mas eu precisava falar com ela Você está bem? Está machucada? Eu estou bem, não se preocupa Ai, que bom Nada de ruim vai acontecer com você Pai, deixa eu apresentar você as minhas amigas Essas são Lexi e Christine Elas são minhas amigas desde pequena É um prazer te conhecer É um prazer te conhecer também, senhor Meu nome é senhor Clyde É um prazer te conhecer, senhor Clyde É um prazer conhecer vocês, Lexi e Christine Muito obrigado por serem amigas da minha filha Se vocês concordarem, eu posso transferir vocês para a escola que Abigail estuda Só me falem, porque assim Abigail terá sempre amigas com ela Vocês não concordam? Claro, concordamos sim Deu tchau para suas amigas antes de sair? Bem sim, pai Ah, oi, maninhos Vamos pra casa Sua mãe deve estar te esperando Ok O seu olho voltou ao normal Sério? Vamos pra casa Ah, eu senti tanta sua falta Papai Aqui, vista essas roupas Obrigada Ai, eu fiquei fofa com essa roupa Você está bem, mãe? Por favor, não nos deixe de novo, filha Eu nunca vou deixar vocês Boa noite, docinho Deita na cama E descansa, tá bom? Tchau 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 E essa escola é tão grande! A gente vai acabar se perdendo nessa escola gigante! Como vocês são novas aqui, eu vou ter que mostrar cada pedacinho da escola pra vocês não se perderem! Então o que você tá esperando? Vamos lá! Segurem minha mão pra eu mostrar mais rápido a escola! Fechem os olhos! O que vocês tão esperando? Fecha logo esses olhos! Eu acho que vai ser difícil derrotar ela! Eu preciso pensar em outra maneira! Eu preciso de alguém que possa me ajudar! Foi isso! Entenderam? É, foi muito incrível! E foi tudo isso que já experienciei aqui nessa escola! Parece que o que você experienciou foi divertido! Mesmo sendo uma aluna nova! Mas é claro! Acho que é melhor a gente ir pra casa! Tá ficando muito tarde! É, você tá certa! Tomem cuidado quando voltarem pra casa! Você também! Toma cuidado voltando pra casa! Tchau! Até amanhã! Por que eu não vi eles hoje? Ai, por que eles de repente apareceram na minha cabeça? Ai, não, 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 não! É melhor eu ir pra casa! Cheguei! Eu acho que uma estratégia bacana seria essa que tá escrita bem aqui! O que você... Ocupados com o trabalho? Ah, você já chegou! Já comeu, filha? Ah, você tá cansada! Que tal descansar? Na verdade, não! E é claro que eu tô cansada! Mãe, cadê meus irmãos? Eles saíram agora porque tinham umas coisas importantes pra resolver! Entendi! Mas, e os gêmeos? Onde eles estão? Eles já estão dormindo! Porque eles não podem ficar acordados até tarde! Filha, vá pro quarto e descanse! Se precisar de alguma coisa, chama a gente! Ok, então! Boa noite, mãe! Não trabalhem tanto, viu? Descansem um pouco! É muito ruim trabalhar sem descanso nenhum! Ai, que saudade da minha cama! Ai, tô entediada! Se eu tentar sair de noite, nada de ruim vai acontecer, né? Ai, esqueci de vestir a máscara! Bem melhor! O que aconteceu aqui? Ai... Ai... Eu não sabia mais pra onde eu tava indo... Eu não sabia mais pra onde eu tava indo... Ai... Vampiros! Sai de perto de mim! Olha, você até que é forte! Conseguiu até me empurrar? Mas agora você vai pagar pelo que fez! Vamos ver quem você é de verdade! Por favor, não! Ai... Me deixa eu sair! Ai... Ai... Quando eles me verem na escola, eles definitivamente vão acabar comigo Eu preciso pensar em uma forma de eles não me reconhecerem Falando em não me reconhecer, eu tive uma ideia Hum, que estilo eu posso tentar? Ah! Hum, que estilo eu posso tentar? Isso ficou realmente bom! Ai, eu fiquei tão bonita e fofa! Mas é claro que eu tenho que mudar a cor dos meus olhos Agora eu tô pronta pra escola Ah, eu tenho que avisar elas Amigas! E onde você tá? Tia, amiga! Eu tenho uma coisa muito importante pra falar pra vocês E o que é? O que é? Eu vou ser um garoto agora E o que? Você deve tá linda! Deixa a gente ver! O que você tá falando, Lexi? É, mas você deve tá linda agora Eu vou tirar uma foto agora Manda, por favor! Deixa eu ver! Que bom! Eu quero te ver agora! Ok! Vamos nos encontrar no jardim Ok! Ok! Ai, por que eles tão aqui? E aí, caras? O que eu posso ajudar vocês? Você é novo por aqui? Por favor, não faça nada comigo Eu não quero interromper vocês dois Do que você tá falando? A gente só queria te conhecer Ah, tá Falando nisso, qual o seu nome? Meu nome é... Ethan É um prazer te conhecer, Ethan O meu nome é Oliver Ai, eu já sei o seu nome Prazer em te conhecer, Oliver E eu sou o Anthony Prazer em conhecer você também, Anthony Me desculpa, mas Agora eu tenho que ir embora Sabe como é? Tchau! Nos vemos por aí! Eu nunca mais quero ver vocês! Que estranho Eu tô tão animada pra ver ela Oi, amigas Oi, minha moça Agora me fala Por que você decidiu do nada virar um garoto? É porque... Vocês acreditam em vampiros? E o que você disse? Ai, eu sei que parece loucura, mas... Aqui tá o que aconteceu Então, é por isso que eu virei um garoto Espera um pouco Coloca isso aqui E vê se você não tira, tá bom? Obrigada Finalmente a aula acabou Ethan, espera! Podem ir, eu vou depois Tem certeza? Sim E aí, o que você precisa? Por que me chamou? Ai, e por que você tá escondendo o rosto? Não tava assim antes? Ah, não é da sua conta Fala aí o que você queria me falar Bem, na verdade... Você podia me ajudar a conquistar o coração de uma garota? Era só isso que queria falar pra mim? Claro, por que não? Sério? Muito obrigado! Tchau 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 Você tem duas escolhas Ou você some daqui por bem Ou eu faço você sumir Me desculpa Eu prometo que eu não vou fazer isso de novo Eu juro, por favor não faz nada comigo Incrível como sempre Sr. Clyde É claro, mas sim incrível E não se preocupe Você está incrível também Obrigado Essa aqui é minha esposa Lucy E nós também temos três filhos Estou feliz de conhecer a família da Máfia E quanto a você Sr. Clyde Essa é a minha maravilhosa esposa Natalie E nós temos cinco filhos Fico lisonjeada em conhecer a família dos vampiros Que tal se nós começássemos a falar de negócios Eu concordo com você Sr. Lazarus Eu concordo com a sua decisão para a nossa companhia Eu também concordo Sr. Lazarus Aquilo foi uma loucura né Abigail Ué, pra onde a Abigail foi? Do que você está falando? A Abigail está aqui Não é a Abigail Pra onde a Abigail foi? Oh sua lesma Agora você viu né Eu te disse antes e você não acreditou Hum Rápido, vamos achar ela Vem logo Ô Abigail, cadê você? Cadê aquela menina hein? Hum O que você quer de mim? O que você está fazendo? Você acha que eu não sei o que você está fazendo né? O que quer dizer? Você sabe o que eu quero dizer, Abigail Eu posso me alimentar? Ai, sai de cima de mim Não chega perto Eu te falei pra não Ei Vai pra casa Enquanto eu consigo me controlar Você fala isso depois de roubar meu primeiro beijo Eu falei pra ir pra casa Ei, vai com calma Vai pra casa antes que seja tarde demais Ai babaca O que aconteceu comigo? Eu de repente beijei ela Eu? Babaca? Esse também foi o meu primeiro beijo Você também foi babaca Por que é que meu coração está batendo tão forte? Abigail, vem aqui Eu não estou brincando Ai ô, seu babaquinha de... Você pode segurar aqui Por que eu? Olá senhor cabelo branco Vocês duas são amigas da Abigail? Eu falei pra ela ir pra casa Ela também, não tá? Acho melhor a gente ir pra casa Tá ficando escuro Estamos saindo Tchau senhor cabelo branco Tocinho, podemos conversar? Nós temos algo importante pra te dizer Tudo bem? Vem comigo O que vocês querem me dizer? De acordo com o que conversamos com o senhor Lazarus Nós conversamos sobre... Nós concordamos que você deveria se casar com o filho do senhor Lazarus De acordo com a profecia Acordo de casamento? Eu sou muito nova pra casar Eu realmente preciso me casar Docinho, me desculpe Eu também tenho sentimentos Eu espero que considerem eles Eu sei que você realmente não quer se casar Porque você ainda estuda Mas docinho, isso é por causa da profecia Foi por causa disso que você casou com a mamãe? Por causa da profecia? Não é bem assim Eu já entendi Eu sei que vocês não me casariam com alguém se não fosse pela profecia Então, eu concordo em me casar Você tem certeza? Claro Isso é pela profecia Você tem certeza? Porque você vai se casar com gêmeos, filha O quê? Você pode repetir? Você vai se casar com gêmeos Pera Isso é permitido? É permitido se casar com gêmeos? De acordo com a profecia Quando dois familiares concordam em casar seus filhos É permitido, mesmo sendo gêmeos ou não Eu não sei se eu concordo com isso Está tudo bem com você? Claro Não tem problema nenhum Que bom saber que concorda com isso Sim Se prepare Porque amanhã você vai conhecer os seus noivos Sim Amanhã vou conhecer eles Eba Alguém me ajuda Ai, por que isso teve que acontecer comigo? Ai, eu espero que eles sejam bons Mesmo isso não sendo possível ainda Bom dia, madame É hora de acordar Você precisa se preparar para sair mais tarde Tá bom Fique preparada Relaxa Eu também sou mulher Agora sim Você está pronta, madame Já estamos saindo? Fico feliz que manteve sua palavra, Sr. Clyde Mas é claro, Sr. Lázaro Era o nosso acordo Bom te ver de novo, Lázaro Bom te ver de novo, Sr. Clyde Esses aqui são os meus gêmeos E essa é a minha filha Desculpe pela interrupção Mas por favor, me dê licença Docinho, pra onde está indo? Estou indo lá fora pegar um ar Me desculpem pela minha filha Talvez ela queira algum tempo pra pensar Vocês dois deviam ir lá fora com ela Ah, por favor Nos dê licença Então vamos para outro lugar, Sr. Clyde? Claro, Sr. Lázaro Amiga, eu... Eu já sei que vocês dois estão aqui E eu sei que vocês não querem se casar Eu também não quero me casar Você sabe que nossos pais já decidiram nos casar, né? Então é difícil não queremos que algo aconteça Se você não quer que o casamento aconteça Você tem que ficar com outra pessoa antes do casamento Você só pode estar brincando comigo Eu estou falando a verdade Você não tem escolha Continua o casamento ou faz isso É com você Eu tenho uma ideia Nós temos que fingir amor na frente dos nossos pais Mas sem eles podemos agir como se nem nos conhecêssemos Especialmente na escola Estão de acordo? Estou de acordo Ah, eu posso aceitar Mas quando você se apaixonar Não tem mais volta Você sabe muito bem Que eu não gosto da ideia de você aparecer do nada O que eu faço? O que foi, querida? Podemos ir pra casa? Você está passando mal? Mãe, relaxa Eu só estou cansada E quero ir pra casa É melhor vocês irem pra casa Quero que minha futura Nora Possa descansar bem Conversemos outro dia, Sr. Clyde Vejo o senhor em breve, Sr. Lazarus Vamos lá Por que será que a filha deles não tem chifre e nem cauda? Talvez seja porque o poder dela não estava ativado Vá para o seu quarto e descanse Porque você tem aula amanhã Tudo bem, pai Vou deixar vocês Boa noite, mãe Boa noite, pai Meu Deus Como eu me atrasei desse jeito? Ai, eu não vou chegar na hora certa Tchau, pai Tchau, mãe Tô indo pra escola Espera, docinho Você precisa ficar perto dos gêmeos Para quando vocês se casarem Não terem problema Ai, eu esqueci completamente disso Obrigada pelo lembrete Tô saindo Bobinho Ela já tava atrasada de qualquer maneira Oi, amigas Eu tô atrasada? Eu achei que você não viria pra escola hoje Já tá até no intervalo Tá bom Eu tô atrasada Você não tava assim antes Me fala o que você fez Quando nós não estávamos na escola Quando eu contar Por favor, não surtem Você vai realmente casar? Que babado Nossa amiga vai se casar Como vocês podem? O que? Aaaaaah Aaaaaah Nalbert, vamos logo Me deixem ir Acho que a gente passou dos limites Pois é Por que eles fizeram isso na frente de outras pessoas? Não, eles não sabem o que estão fazendo Relaxa, isso não vai acontecer de novo Você gostou do que eles fizeram, né? Na verdade, um pouco Por que você fez isso? E quem é você? Eu sou a única que eles já gostaram quando eram mais novos E você não é nada Então é melhor não se aproximar deles Ou você vai fazer o que? Vamos ver Se eu ver você perto deles de novo Eu te falei pra não chegar perto deles Mas você não quis me ouvir? Finalmente vocês serão meus É, é verdade Ai meu Deus, amigail Quem fez isso com você? Me fala, quem fez isso com você? Não se preocupem Eu tô bem Lexi, você pode remover o curativo? Não tá doendo mais Ok Não se preocupe se ficarem cicatrizes, tá? Sempre se lembre Que você vai ser sempre linda Não importa o que aconteça A cicatriz foi embora Eu posso ter meu rosto? Isso é bom Nada aconteceu com o seu rosto E você tá bem É verdade Foi bom que nada de ruim aconteceu com você Sim Ah é meninas Teve um dia que eu comprei um vestido tão bonito Para! Aonde você está indo? Será que dá pra você sair da frente? A gente tá com pressa Eu não quero Sai de cima de mim Ah, amigail Que bom que você tá bem O que foi que você quer? Você não vai querer me ver nervosa Você Você vai pagar por isso E vai se arrepender de ter feito isso comigo Isso não é o que você pensa Eu só estava tentando te salvar daquela menina louca Então, por favor, não me entenda errado Vamos voltar, meninas Olha, na verdade Não era aquilo não Ela estava com ciúmes Hora de falar com eles, Lexi Desculpa E não se preocupa Eu não falei nada pra eles Hum, ciúmes Não, cara, sério Vocês tinham que estar lá E foi isso que aconteceu Aí eu tive que ir no banheiro dos meninos Cala a minha culpa, tá? Eu não tinha o que fazer E você não viu nada lá? Hum, eu não faria isso Você não acredita em mim? Hum, mas é claro que eu acredito em você Vamos fazer outra coisa E se a gente fosse no shopping fazer compras? O que você está esperando? Vamos lá, gente Volta aqui Ei, me esperem Vossa majestade Por favor, me ajude Me ajude a me vingar de um inimigo Ela tirou de mim o homem que eu amo E por causa disso Quero que ela pague pelo que fez comigo Certo Então traga o resto dos nossos vampiros E leve alguém com você Por ela ter feito isso com você Eu permito que sua vingança seja feita E a melhor vingança É aquela feita por quem se ama Muito obrigada, vossa majestade Eu espero que governe por muito tempo, vossa majestade Se prepare Porque você irá perder, Abigail Vamos lá Eu abro Quem está na porta? Um grupo de vampiros Rápido, pegue as crianças Eu cuido disso Crianças, escondam rápido Tem um grupo de vampiros atacando a gente Seu pai e eu vamos cuidar disso Crianças Vamos continuar brincando em outro lugar, beleza? Porque a gente vai mudar de lugar É legal aqui Ah, vamos mudar de lugar Pra brincar de esconde-esconde Eu amo esconde-esconde Rápido Não temos muito tempo Vamos, levanta, Vincent Eu vou contar até três E vocês escondem, tudo bem? Ei, era minha irmã? Você vai pagar caro por isso Interessante Você imediatamente acabou com os meus companheiros Me desculpe por isso Não se atreva Me desculpa Mas é tarde demais Não, Lucas! Oh não Mais um Sai de perto do meu filho Tchauzinho Toma! Olha o que você fez com a minha família Como você pode acabar com o meu namorado? Seu namorado E a minha família Sua vida é o preço a pagar pela minha família Estou ansiosa pra ver a reação da Abigail quando vê isso Você tá louca? Por que você fez isso? Você destruiu a família da Abigail Não tem coração? Eu só fiz isso porque eu quero você só pra mim Só pra mim Abigail? O que aconteceu? Tá tudo bem? Me desculpe Eu tenho que ir Me desculpe mesmo Será que tá tudo bem? Eu acho que não Oliver! Foi tudo culpa minha Do que você tá falando? O que você tá fazendo aqui? Me desculpa por isso, mas Não vai lá dentro Mas por que não? Eu moro aqui Aí, você tá bem? Me fala Me fala a verdade O que tá acontecendo? Você acha que eu não mereço ouvir? Você acha que eu não devo sentir? Não, você não merece A sua família foi destruída Não existe mais Me desculpa, Abigail É mentira Não, não, espera O mundo sem vocês Voltem pra mim Abra os olhos Não me deixem sozinha Pai Por favor, eu imploro Voltem, por favor Voltem pra mim Ei, eu tô aqui Pode colocar pra fora Toda a sua raiva e tristeza Tá bom? Irmão Zona, por que você tá chorando? Irmão Zona, o que aconteceu? Por que a mamãe e o papai estão deitados no chão? Eles só estão dormindo Tá tudo bem O irmão Zona disse que a gente ia brincar de esconde-esconde Por que ele tá dormindo? Isso é trapassa Eles dormiram porque estavam bem cansados Então vocês dois deveriam dormir também Tá muito tarde Vocês não deveriam ficar acordados de noite, sabia? E agora a irmão Zona vai ler uma história bem legal Sobre duas pequenas e fofas abóboras Então não podemos fazer muito barulho Senão eles vão acordar Vou contar até três E quero ver vocês no quarto agora Um, dois e três Eu tentei o meu melhor pra eles ficarem bem pros seus filhos Me desculpa, Abigail Mas eu não consigo trazer eles de volta à vida Eu tentei o meu melhor pra eles Por que eu estou aqui? Papai, eu estou com medo! Não fique com medo, minha querida! Não chega perto! Acho que o seu pai não falou a você sobre mim. Mas, netinha, não fique com medo. Não vou te machucar. O que você quer dizer com netinha? Você é minha avó? É claro, minha netinha. Ela parece com papai mesmo. Eu sei que é difícil de acreditar porque você acabou de me conhecer, mas está tudo bem. O papai, a mamãe e os irmãos se foram. Está tudo bem agora, eu sei. Você já sabia? É por isso que você está aqui. Eu precisava falar com você. Isso foi um sonho? Ai, se acalma. Vamos tentar encontrar quem fez isso com a minha família. Você precisa encontrar o líder de quem fez isso com a sua família. Porque a líder está com a alma deles. Você precisa acabar com ela, porque senão a alma da sua família não descansará. Ela não será derrotada facilmente. Ela é mais forte que você. Mas se a profecia for verdadeira, a primeira filha da máfia está destinada a acabar com o mal. Agora, seu poder não está ativado ainda. E você terá dificuldade em derrotar ela. Então é melhor ativar logo o seu poder. Primeiro, encontre os parceiros do líder que fez isso com a sua família. Então você deve descobrir onde o líder deles está. E se preparar para a luta. Aonde quer que você esteja, eu vou te encontrar. Oliver, você viu os gêmeos e eles... Ah, você acordou. Os gêmeos acordaram cedo, então eu fiz para eles uns cookies. É, eu percebi. Oliver, posso falar com você rapidinho? Tenho que te falar uma coisa. Por favor, me siga. Fiquem aqui e não saiam. Vou falar com a sua irmã rapidinho. Então, o que você quer me falar? Os gêmeos podem ficar na sua casa? Por quê? Bom, digamos que eu tenho que terminar algumas coisas. Eles podem morar na sua casa? Sim, claro. Mas me fala, o que você está planejando? Você não precisa saber. É um problema meu e você não precisa se envolver nisso. Tudo bem, se é isso que você quer. Eu acho que você não precisa da minha ajuda, mas... Quem destruiu seus pais e seus irmãos foi a Amber. Obrigada por me falar. Não se preocupem. Eu vou trazer vocês de volta para que possamos ficar juntos de novo. Eles vão pagar com suas vidas por terem feito isso, eu prometo. Eu vou cuidar direitinho dos gêmeos por vocês. E também vou colocar vocês em um lugar seguro para que nada aconteça. Eu vou me lembrar de todos aqueles ridículos. Um por um. Gêmeos, estou saindo agora. Nós estamos indo para a casa do irmãozinho do Oliver. E vocês terão novos amigos lá. Eva, novos amigos! Vamos logo. Nós temos que ir. Fechem os olhos. Pronto, chegamos. Eles são os convidados do seu maninho. E seus novos amigos. Oi, meu nome é Charlotte. Está tudo bem. Pode falar para ela seu nome. Pode falar para ela seu nome. Bem, então já vou indo. Espera. Você está indo para a aula? Vamos juntos. Ok. Eu acho que nós três vamos juntos, então. Mas primeiro vocês têm que esconder seus chifres. Você está certa. A gente esqueceu. Eu vou deixar vocês dois aqui. Vou encontrar minhas amigas. Você foi para a casa da Abigail ontem à noite? Eu só passei por lá e me deparei com a família toda dela destruída por um grupo de vampiros. Ei, qual é o problema? Meus sentimentos, Abigail. Nós não sabíamos sobre seus pais e seus irmãos terem morrido. A gente escutou falarem sobre isso. E aí, qual é o problema? Você já desapareceu? Eu agradeço muito por você. Eu perguntei. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui estamos de novo. Vem aqui, Abigail! Abigail, não vá até elas. Não se preocupa. Eu não vou deixar elas me machucarem de novo. Aonde está, Abigail? A CIDADE NO BRASIL Foi você que acabou com meu futuro marido. Fui eu sim, tá surpresa? Eles mereciam de qualquer forma. Como se sente em perder quem mais ama na vida? Eu me senti bem pior quando perdi minha família, sabia? Mas se você me contar onde seu líder está, sua dor será amenizada. Porém, se não contar... Eu vou acabar com isso agora mesmo! Tá esperando o que? Fala logo! Eu... Tá bom. Eu vou te levar até ela. Boa garota. Sim, eu sou uma boa garota. E você pode confiar em mim. Que boba. Ela acredita em mim. Me fala, como eu poderia confiar em alguém como você? No que ela tá pensando? Eu sei o que fazer com você pra ter certeza da sua promessa. O que você tá fazendo? Relaxa. Viu? Nem doeu. Mas o que é essa coisa na minha cabeça? Tá bom, tá bom. Deixa eu te explicar. Esse é um dos meus poderes. Que pode achar a pessoa não importa onde ela esteja. E a pior parte é que isso pode te machucar se você não aparecer imediatamente pra mim. Exemplo. É isso que você vai experienciar se não cumprir sua palavra, entendeu? Tenha certeza de que você irá me levar a seu livro. Sim, eu prometo. É bom ouvir isso. Não me faça esperar se você não quiser passar por aquilo de novo, tá bom? Sim, eu vou. Ótimo. Eu vou deixar você aí agora. Quem é ela? Vamos lá, meninas. Você pode pelo menos guardar isso que você tá segurando. Ah, é verdade. Você sabe que o que você tá pensando é perigoso. É, eu sei. E obrigada pelo aviso. É melhor vocês irem pra casa agora. Vão pra casa. Eu tô bem. Não se preocupem tanto assim comigo. Agora pra casa. Sempre tome cuidado. E se precisar, nós sempre estaremos aqui. Pode deixar. Sabe que o que vai fazer é perigoso, né? Isso não importa. Essa é minha batalha, então não interfiram. Você não sabe que você vai lutar com alguém que é mais forte? Você tá se pondo em perigo. Como os gêmeos vão ficar se você for? O que eu vou falar pra eles, hein? Mas o que há de errado com você, Oliver? Vamos pro médico. Eu tô bem. Não se preocupe. Eu quero acabar com a líder sozinha porque eu preciso fazer isso. E eu não quero nenhum de vocês machucados por minha causa. A líder deles está aprisionando as almas da minha família e eu vou pegá-las de volta. E se eu morrer nessa batalha, não vou conseguir trazer minha família de volta. Por isso eu tenho que lutar. Mas se eu morrer, eu espero que cuidem dos gêmeos por mim. E encontrem a mulher que fez isso comigo. Adeus, meninos. Nos vemos na próxima vida. Se cuidem. Calma. Machuca tanto falar pra eles que eu vou lutar contra o mal pra salvar minha família. Eu não sei se eu sou capaz de acabar com a líder do mal. Não se preocupe. Eu vou te ajudar a deixar você usar o resto do meu poder. Pra ter certeza que você terá poder pra usar. Especialmente porque você não ativou seus poderes ainda. Feche os teus olhos. Espera! Me fala o que você quer dizer. Olha, me desculpa pelo que eu fiz mais cedo. Eu não sabia o que fazer e acabei me perdendo. Eu sei que você não queria fazer aquilo, então eu te perdoo. Talvez você devesse ir pra casa. Eu queria ficar um pouco sozinha. Me desculpa. Eu não consigo me controlar perto de você. Não se preocupe, tá? Eu vou cuidar disso. Eu vou proteger você e os seus irmãos. A gente... O que a gente fez? Não, não. Não pode ser. Ai, relaxa. O que importa agora encontrar quem acabou com a minha família? Eu vou te ver. Você é burro ou o que? O que está esperando? Acaba com ela. Sim, madame. Eu não queria. Eu não vou fazer isso de novo. Escuta, se você não fizer o que prometeu, você vai sofrer igual agora. Eu não gosto das suas atitudes. Você é uma egoísta. Você quer acabar com isso agora ou me levar até sua líder? Eu vou te levar à minha líder. Levanta. Agora vai. Me leva até sua líder. Por que será que eu fiz de novo? Talvez porque você fez uma amadilha pra mim? O que você está esperando? Me leva agora! Tá bom. É por aqui. Sua majestade, precisamos de ajuda. Alguém está nos atacando. O que você disse? Ela acabou com os nossos parceiros restantes, majestade. Impossível! Ela foi muito corajosa em atacar meus homens. Uma ponteira selvagem eu vejo. Sua majestade, não vá até ela! Sua majestade, por favor me ajude. Fico feliz de conhecer a nossa nova convidada. Mas eu poderia saber o motivo da visita? Você é realmente a líder do grupo de vampiros que eu estou procurando? Quem você pensa que é? Talvez eu saiba o nome da nossa brava convidada. Responda a minha pergunta primeiro. Você me impressionou. De todas as pessoas que pisaram no meu território, você é a mais diferente. Ótimo, mas eu não quero me prolongar nisso. Me dê a alma da minha família e eu não vou te machucar. Se não... O que você vai fazer? Você vai me destruir? Se é isso que você quer, por que não? Eu vou dar o que você pediu. E só mais uma coisa. O que vocês estão fazendo aqui? A gente explica depois. O que você fez com você? O que você fez com ela? Responda a porcaria da minha pergunta. Para com isso agora! Amiga, o que você está fazendo? Ela não é o motivo do meu rosto estar assim. Eu não quero ninguém me defendendo. E se você quer de volta a alma da sua família? Você terá que me destruir sem piedade. Se me destruir, você salvará a sua família e outras igual a sua. E se eu te destruir, eu vou levar sua alma e não devolverei. De acordo? Não me diz que você está de acordo a lutar com ela. Você só vai se prejudicar. Desculpa. Essa é a única solução para trazer minha família de volta para os gêmeos. De acordo. Te vejo na batalha daqui a três dias. Tenha certeza que irá cumprir com o que conversamos. Claro, nós já tínhamos falado disso. Então, melhor se preparar. Porque ninguém nunca me destruiu. Você acabará igual os outros que sempre perdem para mim. Por favor, me ajudem a me preparar para a batalha. Você é completamente louca em aceitar um acordo com ela. Está querendo perder a vida? Por favor, Abigail, nos escute. A gente só quer o seu bem. Me desculpem, mas eu já fiz o acordo com ela. Cuidem dos meus irmãos no caso de eu perder a batalha, por favor. Levanta a cabeça. Irmão, não me diga que você... Nós não temos nada a fazer a não ser apoiar a decisão dela. Você tem que ser forte para acabar com ela. Por isso, você tem que treinar. Você não tem poderes o suficiente para destruir ela. Eu sei que eu não tenho poderes o suficiente, mas... Eu tenho que fazer isso pelos meus irmãos. Muito obrigada, meninos. Eu sei que com a ajuda de vocês eu vou conseguir. Abigail, eu tenho algo para te contar. Por favor, me siga. Aonde você pensa que vai? O que você quer me falar? É por causa do que aconteceu mais cedo? Não se preocupe, eu vou dar o meu melhor para acabar com ela, hein? Não, não é isso que eu tenho para te dizer. O que é, então? É sobre o nosso relacionamento. Eu sei que é errado mentir, então eu vou te contar toda a verdade. Eu encontrei a mulher certa para mim depois do que você me... Eu não tenho mais sentimentos por você. E o Oliver te ama mais do que eu. Mas nós podemos ser amigos ainda. Eu te amava muito quando nos conhecemos, mas eu percebi que eu não sou o homem que você merece. E é impossível nós três nos casarmos. Então... Eu posso pelo menos te dar um beijo de adeus? Eu espero que eu conheça ela. E eu preciso te contar uma coisa também. O que que é? Você pode confiar em mim. Eu vou ter um bebê. E o Oliver é o pai. Sério? Sim. Antes de sair de casa, eu fiz um teste e deu positivo. Mas por favor, não conta para ele. Eu acho que ele não está preparado. Claro, eu sou o seu melhor amigo. Você pode confiar em mim. Mas é muito perigoso você lutar por causa do bebê e tals. Eu sei, mas é a única solução que eu tenho. Bem logo. O que foi? Você já está cansada? Não, não, não. Então vamos começar. Pode começar. Cuidado! Você está bem? Desculpa, eu não quis... Você continua fraca, então precisa treinar mais. Eu vou tentar de novo. Vai mesmo. Eu vou tentar de novo. Tchau, tchau. 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 Olha, a gente está apenas seguindo ordens. Deixem eles entrarem. Assim eles podem ver a Abigail lutar cara a cara com a morte. Vocês podem entrar agora. Me desculpe, mas suas roupas não estão adequadas. Se possível, visita essas aqui. Siga esse caminho, por favor. A plateia é por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente está assistindo ela. O que a gente está fazendo parado? O que a gente está fazendo parado? Vamos ajudá-la. Se intervirmos pode ser perigoso. Lembrem que estamos no território deles e eles são muitos comparados a nós. Então vamos ficar só assistindo ela lutar e não fazer nada. Eu tenho um plano, mas temos que fazer do jeito certo, não é, irmão? É isso aí, não se preocupe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu bebei! Irmão, espera! Abiga Yu, por favor, abre os olhos! Por que você está tentando acordar uma pessoa morta? Aceite que ela se foi, então. Me deixe pegar a alma dela. Vocês vão junto com ela, então! Vou levar a alma de vocês também! Finalmente eles chegaram! A mamãe e o papai! Por que eles estão aqui? Tenham certeza de que nenhum sairá vivo! Acabem com todos e traguem a alma deles pra mim! Meus guerreiros, ataquem! Mãe, pode ver como ela está! Tentarei, meu melhor! Ela ainda está viva! Mãe, o que tem de errado? Mãe, você está bem? Eu acho que a profecia estava correta. Vamos para outro lugar. Essa garota... Tem algo estranho sobre ela. Coloque-a no chão. Não sei se irá funcionar, mas... Essa garota... Tem algo muito poderoso dentro dela. O problema é que se não funcionar, ela pode ir. Vocês sabem. Vocês devem fazer o ritual. Vocês conseguem. Eu preciso ir. Preciso ajudar ao seu pai. A gente realmente vai fazer um ritual. Sim, nós precisamos fazer. Não temos nada pra fazer além disso. Garota boba. E se ela estiver morta por causa do ritual? Eu não sei. Esse é o único jeito. Eu não quero fazer isso, mas não tenho escolha. Nós temos que trazer ela de volta à vida. Estão prontos? Sim. Só façam o que eu falar, tá? Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. 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 Você terá... Você tem... E aí, Abigail. Um menino? Eu sei, eu sei. E aí, eu sei. E aí, eu sei. Ele parece... Mas nós... E aí, você está... Boa noite. Ah, ele deve estar... Realmente cansado. Boa noite. Você está... E aí, eu sei... E eu também vou sentir... E aí, eu sei... Você está bem, irmão. Mano? Você está bem, irmão. Ela está bem? Eu espero... Você está bem, irmão. Me desculpem por isso. Ela vai... E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... Na praia, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... Papai, eu vou... Papai, eu vou... Depois, eu vou... E aí, eu... E aí, eu vou... 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 Eu vou... E aí, 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 eu vou...